Oi meus amores, tudo bom gente? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje não é vídeo em casa, hoje nós vamos dar uma saidinha, temos bastante coisa pra resolver então vamos pro centro, vou levar vocês com a gente, chegam recebidos lá no meu antigo endereço então também vou pegar, vou mostrar pra vocês tudo certinho, tá? Tô com o cabelo preso aqui, ó, faz um rabo malemar, bem mal feito e gente, chegou recebidos aqui em casa também, correi, passou logo cedo aqui, deixou já encomendinha a gente quase nem gosta, né? E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar um pouquinho do nosso dia então não esquece de deixar o like pra ajudar aqui na divulgação, tá bom gente linda? Se inscreve aqui embaixo se ainda não for inscrito, seja muito bem-vindo se tá chegando agora não esquece de me acompanhar no Instagram, por lá sempre compartilho o meu dia a dia, assim, bem realzão tenho certeza que vocês vão gostar, e é isso, vem comigo! Bom gente, acho que o meu olho tá um pouquinho vermelho, igual quem me acompanha no canal sabe que eu sou meio alérgica a produtos de rosto, então eu passei rímel, gente, já começou a ficar vermelho vou ter que pegar o folheiro vou mostrar pra vocês o que chegou aqui em casa ai gente, que gracinha, peraí que eu vou virar a câmera veio da China, chegou naquela caixa ali aqui tem coisas chegou naquele saco, não é caixa e olha só, gente, que bonitinho peraí que eu vou abrir olha que gracinha pera saiu ai que amor, gente olha isso que coisinha que coisinha mais fofa ai, ela tem alcinha peraí que eu vou montar e já mostro pra vocês gente, olha só então ela é tipo uma mochilinha, sabe? olha que graça deixei o zíper aberto aqui pra mostrar como é que ela é dentro pra vocês ela é assim, ó ela tem dois zípers ela tem este aqui da frente e tem esse aqui, ó que é o zíper atrás peraí que eu vou abrir ó, então tem esse que é atrás, né? e esse daqui esse aqui ele abre mas ele praticamente não dá pra guardar nada ele é como se fosse um bolso fake, sabe? gente, olha que gracinha ela segura aqui, ó e tem essa alça eu achei que essa alça não combinou muito com ela mas é uma alça muito boa também a qualidade é bem boa ai, gente, amei pra usar com jeans põe um tenizinho pra carregar o celular a carteira uma gracinha amei olha o detalhe aqui do zíper e essa bolsinha lá da New Chic eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá, gente? vocês tem cupom de desconto também vou deixar anotadinho aqui na tela e aqui embaixo pra vocês gente, amei o que vocês acharam e é isso o escritório já fez bagunça aqui, né? ó, meu minhas letrinhas do Romero que estavam fugindo enquanto a mamãe mostra o recebido eu fico aqui esperando ela andar com esse vestido longo pra mim correr atrás ela fica correndo atrás do meu vestido, gente querendo comer vamos, Babi? vamos? vamos, filha vamos, meu amor tá olhando bem do ladinho disfarçadamente vamos, meus amores então é isso vamos pro centro ai, Babi larga meu vestido vamos pro centro resolver algumas coisinhas como eu falei pra vocês eu vou levar vocês com a gente tá bom? então vamos lá amores nem filmei muito pra vocês já fomos no banco já fui numa loja de pagar um boleto do cartão porque paga direto lá e daí eu ia mais rápido pra faturar o pagamento e vim aqui no meu antigo endereço tcharam buscar uma caixinha que chegou ali acho que agora não tem mais nenhuma empresa que vai mandar ali eu acho tomara que não tem uma minha vizinha ela ex-vizinha, né fica com ela daí eu vim ali pegar ela é uma querida, gente sempre recebe as coisas e manda a foto ó, Ju, chegou daí vim ali buscar e agora a gente vai fazer mais algumas coisas não sei ainda certinho mas eu vou mostrar pra vocês dois mil anos depois oi meus amores tudo bom gente eu espero que sim começando mais um vídeo aqui no canal destruindo a casa já é gente primeiramente ignorem o barulho deixa eu pôr essa tiara aqui pôr aqui só pra esconder esse cabelo todo suado Wesley tá vindo me buscar vamos ali no banco bem rapidinho retirar o meu cartão gente que veio aqui e não sei o que acontece com esses carteiros que eles não interfona sabe eles simplesmente vêm e vão embora não interfona tenho recebidos pra mostrar pra vocês tem dois recebidos aqui que eu vou mostrar pra vocês igual eu falei o Wesley tá vindo me buscar então não tô me ajeitando pra na hora que ele chegar já tá tudo certo sabe pra ele não ficar esperando até porque daqui a pouco o banco fecha gente tenho que recolher roupa tenho muita coisa pra fazer sério olha isso ai gente mas antes de tudo não esquece de deixar o like aqui no vídeo tá bom meus amores se inscreve aqui embaixo se ainda não é inscrita e se tá chegando agora seja muito bem vindo me segue no instagram porém eu tô sempre compartilhando meu dia a dia com vocês estou aqui nesse lugar aqui que nunca nunca fiz uma introdução de vídeo nesse canto aqui tô na lavanderia tem roupa pra recolher vim pegar o tênis do Wesley que ele tá lá embaixo dele que é um tênis que ele saiu de chinelo e é isso gente vou descer ali já já eu volto falar com vocês olha só já lavei tapetes já lavei algumas peças de roupas tá aqui secando no salzinho gente o Wesley chegou estou descendo a casa tá organizadinha e gente vamos viajar novamente vamos lá onde minha sogra mora esse mês a gente vai não sei se mês que vem a gente vai as meninas estão aqui ó peraí gente amores estamos indo lá o senhor Jocosco cortou a juba olha lá ai gente do céu que correria falei pras meninas que você saiu só de chinelo amor é tava te dedando gente olha só isso aqui como cresceu essa costeleta olha também da minha costeleta amor ó ainda tá parecendo Elvis Presley amores amores viemos aqui abaixar o carro dói nada que o Wesley mexer no tanque fica debaixo do banco ali isso gente a bomba de casamento esse carro tá com problema quando eu falo que carro popular é meio descartado ninguém acredita em mim vou escolher um sorvete ali porque eu mereço né gente já chegamos em casa tô aqui hidratando o cabelo minha cunhada tá aqui também hidratei o dela e tô usando essa máscara aqui ó que eu recebi lá da Let Me Be gente é lançamento eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem olha só que top gente olha só a máscara que eu recebi lá da Let Me Be ó ela é com proteção e reparo né reconstrução instantânea é enriquecida com óleo de argã e ureia gente é maravilhoso o cheiro dessa máscara é top tô gravando um vídeo específico da hidratação pra vocês verem o resultado no cabelo realmente sabe ó tá até melecadinho aqui de máscara e o outro recebido que eu falei pra vocês é esse aqui que eu recebi lá da New Chic gente olha essa bolsinha que coisinha mais fofa ela tem dois zíper ó esse zíper aqui da frente é fake ele abre mais não dá pra guardar nada lindo demais né olha só pra usar com uma sainha jeans um tênizinho eu amei gente amores acabei de gravar um vídeo pra vocês essa hidratação maravilhosa não sei qual que vai primeiro se vai ser da hidratação ou se vai ser esse vlog mas posso dizer que eu estou um nojo esse cabelo gente ficou maravilhoso gente olha isso aqui Brasil olha esse brilho olha esse brilho minha cunhada tá aqui agora vamos fazer uma lenda mostra o meu mostra o meu ela hidratou também gente hidratei pra ela olha aqui o brilho gente fica maravilhoso ó mesma máscara que é lá da Let Me Be olha isso gente fica perfeito ó ela tá um nojo também todo mundo de cabelo novo por aqui e agora vamos fazer rena tcharam primeira vez que ela vai fazer rena diz ela que tá com medinho mas se não gostar a gente tira vou refazer a minha que também já está sem praticamente vou organizar essa bagunça aqui que a gente tava arrumando os cabelos ó tapete dobrado cadeira chapinha secador tudo mais vou organizar aqui pra gente fazer a nossa rena e eu vou mostrar mais aí pra vocês amores olha só pra quem sempre pergunta essa daqui é a rena que eu uso da última vez vocês perguntaram bastante eu peguei 20 reais e ó deixa eu mostrar pra vocês o que que vem dela ó vem o fixador e o pigmento ignorem as criaturas brincando ali gente isso aqui é um nó era branco uma vez é um nó de couro sabe pra elas roer próprio pra ajudar clarear o dente essas coisas ali as duas ó então vem o o pigmento né castanho quase foi pro chão castanho escuro e o fixador aqui ó muito boas eu gosto bastante não pinica tem umas que arde já fiz uma que ardeu uma vez muito tempo atrás essa daqui não bem de boa e põe duas quantidadezinha do pozinho pra de 7 a 9 gotas do fixador e aplica na sobrancelha e deixa 15 minutos se eu não me engano toda vez eu nunca lembro deixa eu ver de 15 a 20 minutos deixa agindo na sobrancelha e lava normalmente gente olha só já fiz a misturinha eu faço nesse potinho mesmo pequenininho uso esse pincelzinho enxanfrado pra aplicar e vou mostrar pra vocês como que eu aplico na minha bom gente já apliquei na na cunhada ela tá ali com a sobrancelha dela bem bem natural vou limpar com o próprio fixador pede pra limpar pra ajudar a fixar melhor né a rena com o próprio fixador eu limpo a minha sobrancelha eu já tirei ela então ela já tá com o modelinho que eu gosto limpo bem pra aplicar a a cor né igual eu falei pra vocês uso o pincelzinho chanfrado pra aplicar e começo aplicando do começo com o pincel bem pouquinho quase nada de de pigmento pra ficar mais degradê né pra não ficar aquela coisa marcada no início e bora lá deixa eu arrumar esse espelho aqui olha só gente eu começo fazendo a marcação bem de levinho porque quando ela pigmenta ela escurece né então fica aquele degradê bem bonitinho e eu venho preenchendo como se fosse a sombra mesmo sabe sombra sombra é o corretivo de sobrancelha eu preenchendo ó bem de boas e eu sempre tenho por perto um cotonete né pra limpar os excessos caso borrar essas coisas ó e vou fazendo gente ó se borrar não gostou do desenho enquanto ela faz pouco tempo você ainda consegue corrigir se secar já era vai ficar cagada então vou terminar aqui e já volto já fiz a meia rena gente fica ridículo assim fica mas na hora que tira fica lindo tudo pleno a lei também fez ó lá só o dela tá mais fininho parece uma anteninha só deixar agora os minutos pra tirar eu sempre deixo mais que 20 minutos eu deixo às vezes até meia hora e tal quando tá bem sequinho assim ó aí eu vou lá e lavo pra durar mesmo assim ainda não dura muito porque minha pele é oleosa mas é isso gente que eu vou fazer eu fumo mais pra vocês amores voltei gente tá super tarde eu nem tomei banho ainda igual vocês viram eu tava com visita a gente fez alguma coisa ali pra comer já comemos eles já foram pra casa e gente acho que eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês fiz rena arrumei o cabelo e tal porque vamos viajar é sempre um bate e volta a gente nunca vai pra ficar muito tempo né estamos indo lá onde minha sogra tá morando atualmente se Deus quiser afinal dona ela tá aí de volta vai voltar a morar aqui no apartamento dela que é no mesmo prédio e estamos indo lá passar o final de semana com eles então estamos aqui ó ajeitando as coisas o Wesley tá ali já morto com farofa já separei algumas roupas que a gente vai levar vou pôr na mala vou deixar passar da roupa que a gente já vai sair de manhã de manhã de madrugada daqui a pouco quase eu não sei o que acontece quando nós vai viajar a gente não consegue dormir a pessoa não consegue dormir não consegue fazer nada vocês também são assim porque aqui em casa olha nós ficamos meio que sonâmbulo quando a gente vai viajar e já o Wesley já editou o vídeo eu tava ali revisando já coloquei salvado daqui a pouco vou colocar subir pra vocês vou deixar programado não teremos vídeo nem sábado nem domingo só segunda então o vídeo vai ficar programado pra segunda-feira e esse vídeo que vocês estão vendo hoje hoje é sexta vai entrar segunda-feira que vocês estão vendo hoje segunda é isso gente vou ajeitar as coisas aqui vou tomar um banho e tirar um cochilo gente igual eu falei pra vocês vamos ir lá ver meus sogros então aqui já tá separada alguma coisa que a gente vai levar a roupa do Wesley tá aqui as minhas eu nem separei tudo ainda roupa que eu vou passar essa daqui eu vou passar também com o Wesley vai com ela aqui tem perfume tô levando corretivo também coisas pra passar no rosto creme e tal o Wesley já separou uns negócios que vai levar pra minha sogra remédio já de passar no corpo essas coisas a mala tá ali vou guardar pra gente se ajeitar pra tirar um cochilo né amor nossa 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 Tchau. 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 Amores, olha só. Aqui tá a camiseta que o Wesley vai usar, a calça já tá separada, meu look, as bolsas que a gente vai levar, né, bolsa com roupa, aqui tem sapato, a bolsa que eu vou levar dentro do carro, com documentos, essas coisas, e aqui essa bolsinha bem linda que eu recebi lá da New Chic, olha gente que maravilhosa, eu mostrei pra vocês no vlog, né, linda, linda, com as coisas de beleza. E é isso, essa malinha, o Wesley tá levando o violino também, o terno, porque ela vai ter culto no final de semana, a gente vai também, também tô levando um vestido bem lindo lá da Ela, pra usar lá. E é isso, gente. Bom, meus amores, então é isso, vou finalizar o vídeo por aqui, sou super, super cansada, a gente vai dormir um pouquinho, porque já já a gente já tem que sair viajar, como sempre, né, a gente sempre saindo, indo dormir tarde, porque realmente a gente não consegue dormir cedo, sabe, quando vai viajar, a gente fica meio sem sono. Já tá tudo pronto, a gente deixa tudo ali perto da porta, da saída, que facilita, né? E eu vou encerrando o vídeo por aqui, um beijo, não esquece do like, se inscrever aqui embaixo, me segue no Instagram, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!